Música O PT Partido dos Trabalhadores de São Miguel das Matas no Recôncavo Subaiano tem novo presidente. Tânia Lacerda, filiada ao partido desde 2007, foi eleita neste sábado dia 10 de setembro como a nova titular do cargo. A reunião aconteceu no salão de reuniões do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e contou com a presença de filiados e simpatizantes do partido, além de várias outras lideranças do Vale do Gicriçá. Carlinhos de Mutuípe esteve presente e falou da satisfação de voltar a São Miguel das Matas e poder contribuir para o fortalecimento do partido na região. Obrigado, um abraço a você e um abraço a todos os ouvintes da Criativa. É uma satisfação muito grande poder estar fazendo esse trabalho que nós já fazemos há muitos anos. Não, tudo bem então. Não, pode falar. Você prefere? Não, a gente fala em algo depois a gente vai... Tudo bem, ok. A gente não criou ainda assim, a gente não criou nenhum plano do trabalho. Começou agora, a gente vai estar usando a diretoria. E a gente vai se reunir ainda com a diretoria depois para ver como vai ficar. Não vai ser muito diferente do que já havia acontecido. Da diretoria que já tinha, entendeu? As ações aqui vão ser diferentes, eu acredito nisso. Quem é que faz parte da nova diretoria? Quem é que faz? Já tem alguma previsão de nova diretoria? Ainda não. Não, porque a gente penaliza, né, tem alguma... Ainda existem alguns nomes que estão para analisar. Me diga outra coisa, por favor. Vocês hoje têm quantos filiados no partido? Já tem isso, tem isso, tem isso? Quatro, tem... Quatro e oito. Esse parece que é o terceiro ou quarto partido do São Guilherme, porque os partidos são menores. Parece que o maior é o PMDB e Democratas. Na verdade, o encontro aqui foi para discutir o PT em São Guilherme. E os companheiros do município convidou não só os filiados do PT, como também alguns simpatizantes e pessoas de outros partidos. Então, eles já têm essa relação aqui no município. E o que vai ser feito para 2012 é uma discussão interna. Isso fortalece essa discussão com outros partidos também? Nós temos em cada município uma realidade. A realidade de Mutripe é uma, a Mutripe está no terceiro mandato. A realidade de Amargosa é outra, tem dois mandatos. A realidade de São Miguel é outra, porque não teve... Laje também na Vale de Guilherme, tem a participação do PT, embora tenha rompido com o atual gestor, mas também a participação do PT. Tem o vice, tem o vice. E depois que nós tivemos a eleição do presidente Lula, que foi uma eleição abrangente em relação às coligações, então nós temos também nos municípios, eu fiz isso em Mutripe em 2000, nós tivemos a participação de vários partidos na coligação, porque ninguém faz política sozinho. E os partidos sozinhos, eles não conseguem ganhar a eleição, porque só se ganha sozinhos numa ditadura militar, onde não tem a discussão política, onde não tem a abertura, assim, uma imposição de um grupo, a imposição através da força. Enquanto que na democracia nós temos o diálogo, nós temos a discussão entre as camadas da sociedade. Por isso, nós estamos organizando o partido primeiro, para depois se discutir a questão de coligações. É uma tendência natural, porque quem trabalha anula o que estava anteriormente, quem não trabalhou. Então a população hoje quer resultados. E o resultado é o trabalho, o resultado é a seriedade, o resultado é a satisfação da população com o gestor. Então nos municípios onde o PT governa, a diferença é muito grande em relação aos governos anteriores. E por isso, não tem muitas prefeituras tendo o retorno dos gestores anteriores, após a gestão do Partido dos Trabalhadores. Porque nós temos a preocupação em cuidar das pessoas. Então a saúde melhora, a educação melhora, o transporte melhora. Todas as atividades públicas são direcionadas para a satisfação da população. E por isso, o PT continua governando nesses municípios e vamos ampliar para outros municípios. Com o apoio de Neto e também do presidente da Câmara, Lé Moutuí, que é o LEC, como é que está a situação em 2012, Carlinhos? Nós estamos sem discutir em 2012, porque eu entendo que o prefeito tem o direito de ter oito anos, porque lá é que decide a população. Foi assim na minha escolha, foi assim na escolha de Neto. Um abraço, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, até a próxima oportunidade. Roberto Magalhães, que já foi vice-prefeito em São Miguel das Matas entre os anos de 2001 e 2005, também falou sobre a importância da reunião, confirmando a sua filiação ao Partido dos Trabalhadores. Um abraço. O pai, você me deixa uma situação um pouco complicada. A política, eu acho que todo mundo vai me fazer. e eu, como ministro prefeito, como você é que me lembrou, na verdade não tenho essa vontade toda de ser um prefeito, de ser um prefeito. Mas, como você também sabe, eu sou muito ligado ao povo, eu gosto de estar junto do povo, eu gosto de trazer coisas para o município. O outro dia mesmo, nós nos encontramos aquela palestra sobre o local, que foi um sucesso. porque, quando eu gostar desse tipo de coisa, talvez as pessoas vivem muito o meu nome, a política, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida. Mas, até hoje, não disse a ninguém que sou. Eu gostaria de ver o município funcionando melhor, com coisas que pudesse envolver. Eu não sei como a gripe. Eu também tinha uma menina. Pois, por que não melhorar o agritório do município de São Miguel, que é um município totalmente agrícola? Se você notar, você vai ver que 70, 80% da população está na zona rural e vive da agricultura. Porque, eu me pergunto, eu lhe pergunto à criativa também, por que este segmento tão forte não é legado? Não acredito que seja um reflexo diretamente ao nosso município. Porque o nosso município é um tipo de agricultura totalmente diferente da agricultura nacional, que é mais empresarial. É o agronegócio. É o agronegócio. Então, aqui nós não temos uma agronegócio. Mas nós temos aqui uma agricultura forte, familiar, no grupo familiar. Então, se o grupo familiar estiver bem, a agricultura vai estar bem. Se a agricultura estiver bem, esse grupo familiar vai estar bem. Eu perguntei na... O Mineiro me fez uma pergunta, no dia da palestra, e eu respondi o seguinte, olha, se você prestar atenção, se você prestar atenção bem ao município de São Miguel, você vê que é uma cidade, é um município que não passa de 10 mil a população. Por quê? Porque os filhos saem. E por que os filhos saem? Porque eles não ganham dinheiro. Eles não veem o pai ganhando dinheiro. Então, eles... O êxodo rural é muito grande. Desde a década de 60, isso... Lógico que eles vão procurar ganhar dinheiro fora, mas se o pai tivesse aqui, se que aqui tivesse uma agricultura familiar, forte, organizada, vista pelo público, esta agricultura estaria ganhando dinheiro, o filho estaria ganhando dinheiro, então ele não precisaria sair, ele devia estar aqui para ficar junto com o pai. Como você vê, pequenas amostras, pequenas mesmo, que o filho fica. Por quê? Porque ele também está ganhando dinheiro. Hoje, São Miguel das Matas vive um momento diferente. A gente vê muitas pessoas fazendo seus comentários. A gente ouve. A gente está no meio do fogo, mas a gente acaba vindo. A gente ouve muita gente dizer que não quer votar nenhum grupo, nenhum outro grupo. Porque ficou muito tempo e já deu o que tinha que dar, hoje não deu, outros dizem que não deu nada. e o que está as pessoas que se decepcionou, o que está aquilo, não sei, mas que muita gente, o comentário que a gente ouve é que não quer votar nenhum grupo e nenhum outro grupo. Eu acho que o ideal era que o PT se fortasse no centro e que ele lançasse essa candidata que pode ser, eu acho que no momento tem necessidade o PT tem que apoiar a mão, eu acho que o PT tem que ter uma candidatura própria, um partido forte, um partido que vem crescendo, tem muita gente querendo se filiar ou tem muita gente que pôs pelo PT. Eu acho que esse é o momento do PT se fortalecer e crescer ainda mais no município de São Paulo. Ratificada a filiação ao PT, Roberto? Sim, sim. Estou filiado, estou me filiando ao PT. Fui convidado, eu gostei do convite, pessoal. É como eu disse antes, é que o pessoal já me chama, Roberto, muito obrigado por ter. Estamos aqui para qualquer coisa que a gente possa começar e, por favor, esteja sempre no nosso evento também. Rede Criativa A força da comunicação na internet